Fala, meus amores! No vídeo de hoje, como ganhar mil reais investindo em fundos imobiliários. Porque eu fiz um vídeo aqui, da outra vez, que foi muito bacana. Vocês adoram saber sobre essa palavra dinheiro, como ganhar dinheiro, como ganhar dividendos. Então, esse aqui é o nosso vídeo, é uma segunda parte de um vídeo que a gente já fez. Inclusive, deixa aqui o card, Catocha, a gente já fez um vídeo falando como você ganharia mil reais em fundos imobiliários. Então, comenta aqui embaixo com a gente também, antes de começar, se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom, pessoal? Para que a gente traga aí mais sobre esse conteúdo, certo? Comenta aqui embaixo com a hashtag, Carol, eu gosto, traz para a gente que a gente quer saber como ganhar mil reais aí com fundos imobiliários. Primeiro fundo imobiliário é ele, HCTR11, pagou bons dividendos aí nos últimos 12 meses. Coloca aí na tela e na data de hoje está sendo negociado a 152,15, uma cota do HCTR11. Fundos como o HCTR11, eles têm o quê? Eles são fundos que têm o objetivo de comprar, né, ou alugar para gerar uma renda mensal. Pode aí também, pessoal, investir em títulos e valores mobiliários, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho, coloca na tela algumas coisas importantes sobre esse fundo imobiliário. Olha só, a liquidez diária dele é de 35.839, então é sempre bom olhar a liquidez, tá, gente, para saber se aquele fundo, ele é negociado, é bem negociado. PVP de 1,29 e nos últimos 12 meses pagou um dividend yield aí de 14,22%. Volta para mim, pelo amor de Deus, já me deu uma emoção no coração. Catoche, 14,22% nos últimos 12 meses. A, bom, B, muito bom ou C, excelente? Bem espetacular. Espetacular, dando aquela famosa, até eu vou fazer, lambada na taxa Selic. Então, Catoche, para ficar mais fácil essa conta matemática, coloca aí na tela, como é que você teria mil reais por mês caindo, mil reais caindo aí na sua continha, investindo nesse fundo. Olha só, se você quisesse ganhar mil reais, considerando um dividend yield de 14,22% nos últimos 12 meses, o que dá uma média mensal de 1,19%, você teria que ter nesse fundo investido 90 mil reais, o que te daria aí uma renda mensal de 1.071. Volta aqui para mim, entre aspas, pessoal, a gente está falando do que foi pago, né? No dividend yield aí, alguns fatores desse fundo, porém, renda variável. Então, lembra sempre disso. Fundo imobiliário é renda variável. Pode mudar? Pode. O pagamento de dividendo? Pode. Tá? Então, é sempre bom lembrar isso. Renda variável. Pode oscilar. Segundo fundo imobiliário é ele, HFOF11, que hoje está sendo negociado aí na bolsa por R$100,70 uma cota. Esse fundo, ele é administrado pela Red Investments. Gente, eu tenho o HFOF na carteira porque ele é um FOF. O que é FOF? Ele é um fundo que investe em outros fundos. Então, ele pode buscar rentabilidade, né? Ele pode buscar uma melhor rentabilidade investindo em outros fundos. Também trouxemos dados importantes pra você avaliar. Coloca na tela, por gentileza, do HFOF11. Olha lá, liquidez diária de R$113.864, uma liquidez boa. PVP de 1,04 nesse momento, na data de hoje. E nos últimos 12 meses, o dividend yield que ele pagou foi de 7,70%. Volta pra mim. Pagou mais aí que a taxa Selic, né, gente? O primeiro nem se fala e esse também pagou mais. E, meu amor, pra iniciante, tem muitos iniciantes que gostam de começar aí pelos famosos FOFs, tá bom? Se sentem mais seguros. E o HFOF11 é um tipo de FOF. Agora na tela, menino de ouro, pra saber. Pô, quanto que eu teria que ter investido aí no HFOF pra ter R$1.000 caindo na minha conta, Carol? Eu vou colocar pra você na tela. Pra ganhar R$1.000, considerando que ele pagou aí, né, num dividend yield nos últimos 12 meses de 7,70%, O que dá uma média mensal de 0,64%. Então, pra você aí ter R$1.000 por mês, você precisaria ter investido R$160.000,00 que te dariam uma renda mensal de R$1.024.000. Muita gente gostaria de ganhar esse dinheiro. Então, tem que começar a investir, tem que começar agora e tem que olhar para a Bolsa de Valores. Por quê? Porque tá dando uma pancada na nossa taxa básica de juros, tá, gente? Antes de eu falar o terceiro fundo imobiliário, faz o seguinte, dá o seu like, né, Catochi? Dá o like, porque isso ajuda muito a gente a passar mais esses vídeos todos, pessoal. E você ajuda a gente, tá bom? Então, like aí e vamos para o terceiro fundo imobiliário. O terceiro fundo é o GGRC11, é um tipo de fundo aí de tijolo, principalmente, né, focado em galpões logísticos. Vamos falar dados importantes dele também, pessoal. Coloca aí, Catochinho, a gente faz uma colinha amigável que é pra trazer dados fundamentais pra vocês. liquidez diária de 21.894, PVP de 1 e pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 6,79%. Volta pra mim. O que eu vou falar agora, Catochi? Não tem como não. Começa, né? Começa logo. Mas é agora, né? Amanhã nem depois não, viu? Que eu vou aí puxar tua orelha. Vou puxar as tuas orelhas. Comece, ok? Vamos lá agora pra conta matemática. Como é que você teria lá mil reais desse fundo imobiliário? Se você quiser, né, ganhar mil reais investindo nesse fundo, preste atenção. O dividendo yield dos últimos 12 meses foi de 6,79, o que dá uma média mensal de 0,57%. E aí você precisaria ter investido 180 mil reais, que te daria aí uma renda mensal de 1.026 reais. Então é isso, meus amores. Por hoje é só. Vamos deixar aqui, né, menino de ouro, um card. Eu também falo sobre esse tipo de tema de fundos imobiliários, dividendos, coisa boa. Vem aqui e já assiste, se inscreve no canal já, ativa o sininho pra você ficar por dentro. E eu te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Voa, Brasil! E um beijo de luz.